Nesse vídeo você vai ver as 5 melhores frutas pra caçar terror shark, vai aprender a usar elas e vai saber também por que elas estão nessa lista, beleza? Então acertei nesse vídeo até o final pra você não perder nada e também, mano, depois que você assistir esse vídeo você nunca mais vai ter dificuldade pra matar nenhum terror shark na sua vida. E se por um acaso você estiver vendo esse vídeo descalço, você vai ter que deixar o like, mano. Acertei, você tá descalço, né, véi? Eu tô ligado, pô. Tá bom, agora que você já deixou o like a gente pode ir pro vídeo, tá? Já que eu sei que você tá ansioso pra farmar terror shark, mano, então é por isso que você tá aqui querendo saber quais as melhores frutas, não tô certo, mano? Você quer farmar aqueles itens, safadinha? Você quer farmar os itens do terror shark? Pegar âncora? Você quer, né? Então bora pro vídeo, pô. Apá, tô rarado, eu acho que é um apá, cara que está. E em quinto lugar das melhores frutas pra matar terror shark está a Blizzard, rapaziada. Relaxa que eu vou te mostrar o porquê que ela tá em quinto lugar. Bom, a Blizzard entrou nessa lista simplesmente por alguns ataques, mano, né? Aquele ataque faz um dano em área muito gigante. Aí você se pergunta, por que que não colocou a Venom se o C dela transformado também tem um dano muito grande em área? Olha, vai por mim, eu até testei a Venom, mas por algum motivo o C dela transformado, mano, não causa muito dano como deveria no terror shark. E pra acertar os poderes dela, mano, você tem que estar numa distância favorável. Então eu acho que a Blizzard, mano, leva vantagem só de acertar o V mesmo. Levando isso em conta, mano, se liga só no que a Blizzard pode fazer. Bom, como eu disse, né, rapaziada, o poder mais importante da Blizzard, mano, o que faz ela entrar nessa lista é o V, né, mano, o domínio de neve que ela tem. E depois disso você já pode usar o Z, o X, o C, né, rapaziada, enquanto o terror shark tá ali. E você vai causar aí, aparentemente, 35k de dano ou mais aí, como vocês viram que eu causei, né? E por mais que o voo da Blizzard cause dano, não é uma boa ideia usar ele contra o terror shark. Porque assim que ele te acertar, mano, vai cancelar o seu voo, mano, e você vai ficar muito vulnerável. Ou seja, você vai, mano, tomar muita porrada do terror shark. Então o conselho que eu dou pra você, mano, é que use todos os poderes da Blizzard que você tiver disponível e depois sobe lá pra cima voando pra você não ficar ali tomando porrada. E lembrando que também não dá pra matar um terror shark sozinho de Blizzard, tá? Então eu espero que você esteja aí com os seus amigos. E essa foi a fruta que ocupa o nosso quinto lugar das melhores frutas pra derrotar o terror shark. Então agora é a hora da gente ver quem vai ocupar o nosso quarto lugar. Então vamos lá. O quarto lugar do nosso ranking vai ficar pra fruta do mamute. E eu sei que a fruta do mamute era pra estar em primeiro lugar no nosso ranking. Mas ela não tá simplesmente porque agora ela não sola mais o terror shark com aquele F roubado. Bom, antes deles nerfarem esse F, mano, era muito roubado. Você segurava e pronto, acabou pro terror shark. Grudava ele e ele não tinha como fazer mais nada. Mas agora, assim que eles nerfaram ela, rapaziada, o F não segura mais o terror shark. Segura por alguns segundos, mas acaba soltando e depois disso não consegue segurar mais. E aí que você deve estar se perguntando, já que ela não segura mais, por que ela tá nesse ranking, então? Simplesmente porque ela ainda dá muito dano no terror shark e tem uma resistência muito grande. Porque por mais que o F agora não segure mais o terror shark, você ainda tem vários outros ataques. Mesmo que você segure o F, mano, você só não vai conseguir grudar no terror shark. Mas ainda vai dar muito dano. Então, desde que tenha alguns amigos seus pra te ajudar a matar o terror shark, mano, pode usar a mamute sim, que você não vai ter nenhum problema. Bom, agora que a gente já viu o top 5 e top 4 da nossa lista, rapaziada, acho que chegou a hora da gente entrar no top 3. Mas antes eu tenho que te lembrar, mano, que se você estiver gostando do vídeo, não esquece de deixar o seu like pra me apoiar a continuar fazendo conteúdos aqui pra vocês. E agora, partiu, top 3. E é claro que o terceiro lugar da nossa lista vai ficar pra fruta da chama. E eu, na verdade, queria deixar ele em primeiro, mano, porque essa fruta me surpreendeu demais, cara. Ela é simplesmente perfeita pra matar aquele bicho. E eu tenho certeza, mano, que se você não tiver nenhuma das frutas que eu vou falar nessa lista, mano, pelo menos a chama você vai ter. E o que eu vou te mostrar agora, mano, do que ela é capaz de fazer com o terror shark, você vai ficar impressionado e com certeza vai querer caçar o terror shark com a chama. Mas antes eu tenho que te passar uma pequena informação sobre a fruta da chama. É bem melhor se você estiver com ela despertada, beleza? Então se você não estiver com ela despertada e for farmar terror shark, e por um acaso acabar morrendo igual um boteco sem conseguir causar nenhum dano, e depois voltar no comentário desse vídeo e ficar falando, ai, eu cacei terror shark com a chama e não gostei. Bom, pelo menos eu tô deixando avisado que é melhor você estar com ela despertada. E além do voo dela ser mais rápido despertado, mano, facilitando a sua fuga, mano, o V dela é extremamente poderoso. E o mais legal, mano, é que todos os poderes da fruta da chama vão pegar no terror shark, mano. Mesmo que você tenha que manter uma distância favorável, beleza? E além disso, tem um poder que te joga pra cima. Eu literalmente, mano, tô considerando a fruta da chama uma das minhas favoritas pra caçar terror shark, porque olha aí esse estrago, rapaziada. E eu posso até estar enganado, mas eu acho que o C e o V da chama podem até estunar o terror shark por alguns segundos. Podendo aí te dar uns milésimos de vantagem pra fugir após você atacar. E eu, sinceramente, curti muito essa fruta pra caçar terror shark. Mas agora é a hora da gente dar uma olhada no nosso top 2. E é claro que não podia faltar ela, né, mano? O nosso segundo lugar vai pra fruta do magma. Essa fruta dispensa apresentações, mano. Eu creio que todo mundo já sabe o poder que ela tem. E eu sei que você, mesmo antes de começar a assistir esse vídeo, já sabia que ela era uma das melhores frutas pra matar o terror shark. Mas lembrando que a magma sempre foi a melhor fruta pra caçar o cia bicho. Mas o terror shark não é um simples cia bicho. Porque pra caçar o cia bicho a gente usa a magma por dois motivos. Porque ela fica por cima da água, né, quando você anda na água e também pelo dano que ela causa. Mas essa parte de andar na água, mano, contra o terror shark é meio que inútil. Mas voltando pro assunto de por que ela está no nosso rank 2 aqui, mano, dessa lista. É simplesmente porque ela é a fruta com o maior dano dentro do Blox Fruit, mano. Não tem nenhuma fruta que se iguale a magma no dano. E por mais que eu tenha dito que essa fruta dispensa apresentações, eu tenho que te lembrar de alguns fatos. Como por exemplo, mano, a magma é uma fruta que o dano que ela causa em terra firme e na água, mano, é a mesma coisa. Diferente de algumas frutas, como a Venom, tem interferências na água, mano. A Quake também, o V dela, não tem como usar na água porque não causa o Tsunami. E parando pra pensar, é uma coisa que não faz nenhum sentido. Já que Tsunami é de água e você está na água. Então era pra você conseguir usar esse poder tranquilamente. Mas vamos ignorar um pouco a física da Garena que tem dentro do Blox Fruits, mano. E vamos focar na magma, que é o assunto aqui. E eu sei que todo mundo já sabe, mas se você acertar todos os poderes da magma, mano, você pode causar mais de 45k de dano. Mas eu disse, eu não disse só isso, eu disse mais do que 45k de dano. Eu acho que essa fruta foi simplesmente criada, mano, pra gente caçar monstros marinhos. Porque eu sinceramente não acho aleatório que ela seja perfeita pra derrotar qualquer evento do mar. Literalmente, não tem como ela não ter sido criada pra isso, mano. Ela é simplesmente demais. Tá, mas e agora, quem ficou com o nosso primeiro lugar dessa lista, rapaziada? Vem comigo que eu vou te mostrar isso agora. E o nosso top 1, rank 1, primeiro lugar vai pra fruta Buda. Mano, e a Buda é simplesmente a melhor fruta pra matar o Terror Shark, simplesmente porque ele é o único evento do mar, mano, que aceita morrer pra clique, rapaziada. Porque a maioria dos eventos do mar, mano, como se é bicho, leviatã e barco, só aceitam morrer pra poderzinho. Agora o Terror Shark não, mano. Ele vai mano a mano com você, mano, é só você pegar uma CDK aí, ó, com a Buda, beleza, mano? Eu aconselho você a tá de CDK, mano, com ponto e espada, se você for matar o Terror Shark. Porque se você for usar a habilidade, mano, a maioria das habilidades, como o God Uma, entre outras, mano, são muito lentas pra bater, mano, e vai demorar uma eternidade pra você matar o Terror Shark. Eu, por exemplo, tô com ponto e fruta agora, rapaziada, então eu vou ter que bater com o soco. Mas se liga só, rapaziada, além da Buda ter uma resistência bacana, né, mano, não tomar muito dano do Terror Shark, você pode bater nele de longe, mano, até porque a Buda acerta soco lá lojão, né, meu parceiro? Isso sem mencionar que se eu tivesse de CDK aqui agora, rapaziada, a velocidade de dano aumentando ali do lado esquerdo da tela seria muito maior. Porque com a CDK eu poderia muito bem usar o Z e o X dela, mano, que causou um dano muito grande também. Então, realmente, eu quero reforçar esse conselho. Se você for caçar o Terror Shark de Buda, use a CDK com ponto e espada, ok? E lembrando que não importa a fruta, mano, você não é imortal. Tenta recuperar sua vida no alto um pouco, beleza? E não esquece de usar o leite que eu falei pra você no começo do vídeo. Assim você recupera sua vida com mais velocidade. E essas foram as melhores frutas pra você caçar e derrotar o Terror Shark. Se você gostou do vídeo, mano, e eu tiver te ajudado com alguma dessas informações, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra você não perder nenhuma notificação de vídeo novo. E muito obrigado por me assistir e até o próximo vídeo. Ah, e não esquece, hein? Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo, Deus é bom.